Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer esta linda e delicada pulseira de pedras e cristais. Se vocês gostaram, deixe o joinha. Se não são inscritos, vem fazer parte do Pérola Castellani. Se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. Pessoal, nós temos peças para fazer em bijuterias, artesanatos. Está aqui na nossa loja, lá na Shopee, na descrição desse vídeo você vai encontrar. E para fazer essa lindeza, nós vamos precisar de alguns materiais. Vamos a eles. Cristalzinho de 4mm. Eu estou usando essa bola cestavada, ela é de pedra. Essa aqui é de 12mm e essa aqui é uma bolinha lisa de pedra também, de 8mm. Eu estou usando essa corrente, ó, uma corrente. Então, eu vou tirar os elos. Vou usar essa tulipinha de 5mm e uma correntinha, um pedacinho de correntinha menor também. Alfinete, esse de pino, né, alfinetinho de cabeça, argolinha de 5mm e um fechinho lagosta de 12mm. E alicates de ponta chata com corte e de ponta redonda. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! Pessoal, eu vou começar pegando aqui o meu alfinete e vou tirar a cabecinha, porque eu não tenho o alfinete contrapino, que é aquele que já tem uma voltinha. Então, eu vou fazer a voltinha, ó, eu seguro aqui, faço a minha voltinha, jogo aqui pra trás, ó, seguro aqui e vou jogar pra trás. Ajeito ele, vou abrir aqui um pouco, pego esse pedaço de corrente, venho aqui e fecho essa voltinha aqui, tá? Tem que encostar bem do outro lado, muito bem. Aí, eu vou pegar o meu cristal 4, a bolinha 8 e o cristal 4. Existem outras correntes que o elo é um pouquinho menor, mas ela é mais larga, vocês podem fazer com a corrente que vocês quiserem, tá? Se for um pouquinho menor, você pode usar só a pedrinha e não ter os cristais, certo? Aí, eu venho aqui, dobro ela e vou cortar só um pedacinho pra poder fazer a minha volta. Faço aqui a volta, ó, fiz a volta e agora eu vou encaixar aqui, ó. Ó, e eu tenho que fazer ele chegar lá do outro lado, né? Deixa eu usar esse alicate aqui que vai ficar melhor. Fechou, certo? Olha que legal. Agora, eu vou pegar aqui outro alfinete, corto. Faço aqui uma volta. Essa volta pode ser menor, tá, gente? Essa eu gosto de fazer ela um pouco menorzinha. Então, vou fazer ela aqui, tem que encostar lá. Vamos fechar. Pego essa minha pedra. Ah, não. Antes da pedra, né? Pego aqui a tulipinha. Pus a tulipa, pego a pedra. Outra tulipa. Certo? Vou torcer aqui, ó, bem rente a minha pedra, minha tulipa. Esse aqui eu vou cortar um pouquinho mais, porque eu vou fazer uma voltinha um pouco menor, tá? Aí, eu faço a voltinha dele aqui. Tem que encostar lá, né, gente? Ó, não encostou. Vamos ver. Encostou. Agora, o que que eu faço? Eu pego aqui a minha argola. E vou passar nessa voltinha aqui, ó. Ó, passei. E passo aqui também. E aí, eu vou fechar. O ideal é que essa argolinha seja pequenininha. Pra gente ter... Ficar bem delicadinho, tá? Ó, fechamos. Olha que graça que vai ficando. Aí, eu vou fazer mais um desse aqui. Pego aqui, ó. Pego a minha... Meu alfinete. Corto ele. Faço a volta aqui. Aí, esse a volta tem que ser maior, né? Que eu falei pra vocês. A volta tem que ser um pouco maior. Tá vendo, ó, que a volta é maior? Então, eu venho aqui. Aí, eu pego... Cristal. Bolinha. Cristal. Eu venho aqui, ó. Vou torcer. Corto um pedacinho. Ó, é um pouquinho mais de um centímetro. E faço a minha volta. Ó, não terminei a volta. Vou vir aqui. Pronto. Vamos deixar ele bem... Ajeitadinho aqui. Ó. Pronto. 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 Aí, eu vou pegar aqui uma argola. Pronto. Sempre a gente vai abrir torcendo, tá, pessoal? Pra não perder a circunferência da nossa argolinha. Pego aqui o alfinete, aqui, e pego, ó, aqui também, e vou fechar, certo? Fechamos. Pego aqui esse alfinetinho, corto, faço a volta, ó, uma voltinha menor, bem menorzinha, né? Fecho essa volta, fechei aqui, pego uma tulipa, uma pedra e uma tulipa. Vou torcer aqui, corto esse tanto aqui, faço a volta aqui, até o outro lado, ó. Pego mais uma argola, vamos abrir torcendo. Aí, deixa eu abrir um pouco mais. Aí, eu venho aqui, nessa voltinha aqui. Colocamos aqui, e colocamos essa aqui. E agora, é só fechar e continuar fazendo, até dar quase o tamanho do braço, tá, gente? Tem que ficar um pouquinho menor, pra gente colocar o fecho, as argolas, a corrente, tá? Que é o alongador. Então, a gente vai montando, desse jeito que eu fui montando aqui. Se vocês quiserem já fazer, é, os, as argolas, né? Essas partes de corrente, todas de uma vez só, depois essas, depois emendar tudo, também pode. Então, aí, eu volto com ele, pra gente colocar os nossos terminais. Gente, olha, eu fiz aqui, esse tamanho, pra mim, certo? Aí, aqui já tem uma argolinha, que eu coloquei, só vou fechar ela, vou colocar a correntinha nela, né? Vou abrir pra colocar a corrente, e depois eu fecho. Coloco aqui a correntinha, e fecho. Aí, eu vou pegar aqui um alfinete, pego um cristalzinho, e uma pedra. Vou torcer aqui, cortar, fazer a volta, deixar um pouquinho aberto, né? Colocar aqui na pontinha, e aí, eu vou terminar de fazer assim, certo? Esse lado, eu vou colocar a minha, o meu fecho. Então, eu vou pôr uma argolinha, e fecho. Pego outra argola, ponho nessa aqui, e pego o fecho, e vou fechar. e aí, eu fecho aqui. E, gente, olha, vou abrir aqui, prender aqui, e está pronta a nossa pulseira de hoje. Bom, essa é a minha sugestão, espero que vocês tenham gostado, e até uma próxima! Tchau. Tchau, Legenda Adriana Zanotto